Preocupada com o transtorno que isso representa para os estudantes e servidores que dependem dos RUs, a UFPR vem acompanhando de perto a negociação entre os trabalhadores e a empresa pela qual são contratados, procurando mediar um acordo que coloque fim à paralisação. Mas, infelizmente, o raio de ação da universidade nessa situação é pequeno, pois se trata de uma relação trabalhista entre empresa e empregados. Uma nova reunião está agendada para esta sexta-feira, dia 20, na Justiça do Trabalho, em Curitiba.